Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Frederico do site Atlantis Relógios. Pessoal, a gente foi fazer um review hoje desse smartwatch que é lançamento no Brasil. Chegou nas lojas no Brasil a partir do dia 15 de novembro de 2019. Novidade, já está disponível aqui em todas as nossas lojas virtuais. E o pessoal tem perguntado quais são as funções dele, se vale a pena, se não vale a pena. E aí então a gente vai fazer um review para falar para vocês todas as funcionalidades desse smartwatch. É um review bem completo, vou procurar fazer um review sem editar para que as suas dificuldades possam ser as minhas dificuldades. Para não parecer que é tudo mil maravilhas. Bom, vamos lá. Para começar, só mais um detalhe. Eu vou tentar fazer esse vídeo aqui em duas partes, senão ficou muito grande para poder subir no YouTube depois. Para começar, vamos falar do acabamento desse relógio. Me impressionou, já trabalhei com diversos smartwatches nacionais e esse da Champion me impressionou bastante pela qualidade da pulseira, principalmente. A facilidade de você tirar a pulseira e colocar é bem simples, basta você encaixar, certo? Ele usa a mesma pulseira do Apple Watch, o mesmo formato, tanto é que a pulseira do Apple Watch vai funcionar para ele também. A caixa não é metal, acredito que não seja metal, mas é um plástico bem reforçado. A qualidade do banho, eu gostei para caramba. A qualidade do banho dele aqui é bem legal. Tem eles em diversas cores também, tá pessoal? Nós aqui temos ele no rosê, todo preto, preto com detalhes prata, rosa, enfim. Aqui atrás tem esse leitor do batimento cardíaco aqui. Eu acho ele um pouquinho saltado. Acho que seria melhor se ele fosse nivelado, igual alguns smartwatches são. Mas eu acredito que isso não chega a ser um incômodo aí para quem vai usar no dia a dia. Esse leitor poderia ser parecido com esse conector aqui do carregador da bateria, entendeu? Eu achei bem legal. Outra coisa interessante também nesse aqui é que o carregador de bateria dele é um imã. Então você não consegue colocar ele de forma errada, você só consegue colocar da forma correta, tá? Para você não ficar invertendo os polos aí. E aconteceu essa semana, inclusive, um cliente nosso falou que não estava carregando, mas com um outro smartwatch. Mas é porque ele estava invertendo a posição do carregador, tá? Qualidade da tela. Eu estou fazendo aqui esse vídeo com o meu celular, então não vai dar para você perceber. Mas ele tem uma qualidade bem bacana aqui dos gráficos, tá? Eu não sei se depois dá para mudar o idioma, nós vamos ver isso aqui juntos, nesse review, tá? Mas aparentemente é inglês, ele vem com as informações básicas aqui na primeira tela, como data, a data, a hora, quantos passos você deu, quantas calorias você gastou. Aqui ele vem com o meu celular, aqui ele vem com o meu celular, aqui ele vem com o resumo completo, quanto você andou no dia, quantos porcentos você, ele fica saindo, qual for a porcentagem da sua meta que você cumpriu, quantas calorias você gastou e quantos quilômetros você andou. Ele não tem GPS, tá? É um smart que trabalha aí com o acelerômetro, tá? Então ele só tem a função de pedômetro, ele não tem GPS. Até porque por esse valor daí é difícil você encontrar um smartwatch com GPS nacional, tá? Nacional. Bom, aqui você tem o batimento cardíaco, ó. Você clicou aqui, ele já começa a fazer a leitura, ele não espera você iniciar, só chegou nessa tela e já começa. Aqui nós temos a pressão arterial, onde ele começa a verificar a pressão arterial. Aqui vem a tua qualidade de sono, uma coisa que eu achei bem bacana nesse smartwatch é que aqui nas telas principais você já consegue monitorar como é que foi o teu sono. Sono profundo, sono leve, quanto tempo você dormiu e na parte de estrelinha ali, né, de 0 a 5 estrelas, como que foi a qualidade do seu sono. Por que que eu acho bacana? Porque na maioria dos smartwatches você tem que acessar o aplicativo pra poder ter acesso a essa função. Ele não traz na tela principal, então isso aí é um diferencial bacana desse smartwatch. Vamos lá, beleza? Função esportes, ó, cliquei, segurei, ele começa a fazer o meu monitoramento do meu esporte. Quantos passos eu dei, quantas calorias eu gastei, meu batimento cardíaco e quantos passos eu dei. Ele vai trazer aqui tempo, caloria, batimento e passos. Apertei e segurei, vamos lá, ele vai, posso pausar a corrida, posso sair ou eu volto. Ó, pauso, sai e volto. Eu vamos sair aqui. Pra sair, aperto e mantenho pressionado, ele volta. Aqui ele vai trazer o nome do seu smartwatch, né? O nome do smartwatch, quando você for encontrar ele pro bluetooth. E se você quiser desligar ele, você seleciona, continua pressionado. A tela dele é 100% touch? 100% touch? Não. Ele não é tela 100% touch. Somente aqui que é touch, tá? É um touch bem responsivo. Não senti dificuldade aqui em estar lidando aqui com esse touch, ó. Bem responsivo mesmo. Não é aquilo que você aperta e ele demora pra responder. Eu tenho que apertar mais de uma vez pra poder demorar a responder, tá? Achei bem bacana. Existe pulseira disponível pra esse smart? Da Champion, não. Por enquanto, eles nos falaram que ainda não tá fornecendo a pulseira. No caso, se o cliente quiser comprar somente a pulseira, tá? Mas o bacana aí é que você consegue tá comprando a pulseira do Apple Watch, caso você queira. E colocando nele, né? Ele funciona, ele é totalmente compatível com as pulseiras do Apple Watch. A prova d'água? Sim. Ele, a resistência dele à água, você pode estar submerso a isso, se eu não me engano, até por um metro, né? Durante 30 minutos. Então, assim, quem vai nadar, quando ele fala um metro, 30 minutos, você pode ficar debaixo d'água no tempo total ali, de uma vez, 30 minutos. Por exemplo, eu tô nadando, vou nadar uma hora, vai ter problema? Não, porque ele não vai ficar, você não vai ficar ininterrupto uma hora com o braço dentro da água ali, entendeu? Você vai, você tira a ponta e dá as braçadas e tal. Vou fazer mergulho. Não, aí mergulho já não dá. Não é o smartwatch, não é o relógio pra esse tipo de função. Tá ok? O tamanho dele é um tamanho bem bacana, tem esse meu aqui que é um da McKibs, que eu gosto pra caramba. Tem GPS, tá? Caso você queira também um smartwatch com GPS, nós temos ele. E o tamanho é padrão de um tamanho de um Apple Watch. Eu achei esse McKibs pequeno, tá? Eu achei esse McKibs pequeno, mas eu gosto por causa das funções dele. Mas o Champion tem aí um tamanho bem legal. Qual que é o aplicativo que ele usa? Ele usa um aplicativo chamado Champion Smart, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra você. Esse Champion Smart é esse aplicativo aqui, tá? Você pode estar baixando ele na tua Play Store. Ele é compatível tanto com iOS quanto com Android, certo? Ó. Vamos aqui fazer a configuração inicial. Então vamos lá. Então vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo, tá? E aí no próximo vídeo a gente já começa aí na configuração do aparelho, tá ok? Então até o próximo vídeo. E aí no próximo vídeo já tá aí. O que é isso?